Uma oficina para ensinar a Benguela, técnica da capoeira, reúne praticantes do esporte em Manaus. A ideia é difundir o ritmo no estado. O toque é mais lento. O ritmo ainda é pouco visto nas rodas de capoeira do estado. Responsável por trazer o gingado para a cidade é o mestre Macula. Durante três dias de oficina, ele ensina a técnica aos capoeiristas de Manaus. O capoeirista enfatiza bem o jogo da capoeira, onde você faz um xadrez humano, vamos dizer assim. Então representa uma evolução da capoeira, é um estilo que vem crescendo. O toque comanda um jogo mais cadenciado. Normalmente é utilizado para acalmar o ânimo dos jogadores quando a roda esquenta. A Benguela, praticamente toda conduzida no chão, requer muito mais inteligência e malícia do que na capoeira tradicional. Artifícios que trouxeram Andorinha de Parintins a Manaus. Praticante da capoeira há 11 anos voltou a se sentir aluna. Agora ela espera voltar ao município e ensinar a técnica aos alunos. É treinar mais, ganhar mais experiência no tempo que eu já estou praticando capoeira. Então eu vim da minha cidade justamente para ganhar mais essa experiência com os mestres, os mestres que estão aqui no nosso evento. Oportunidade para que os praticantes do esporte troquem experiências e passem a representar o estado em competições. A vinda do Macula vem mais para dar uma reciclada na galera, o pessoal do interior, as pessoas que não tem possibilidade de viajar, de estar indo para fora para buscar novas técnicas. Está tendo a oportunidade agora de dar uma moldada no seu jogo e aprender um pouquinho mais. Amanhã os participantes vão se apresentar no Parque dos Bilhares a partir das 6 horas da tarde para mostrar o gingado da Benguela. A Galeria do Largo São Sebastião, no centro, inaugurou hoje a exposição Natal em Quadrinhos. A mostra reúne trabalhos de artistas locais que se inspiraram na magia do Natal para desenhar os heróis e vilões das revistinhas. A magia do Natal já toma conta da cidade. Até os personagens da ficção, conhecidos pela força e brutalidade, se renderam aos encantos do Papai Noel. Nossa ideia foi pegar os personagens conhecidos mundialmente, Super-Homem, Calvin e etc. E fazer essa homenagem ao nosso Natal amazônico. O trabalho é fruto da imaginação de 18 artistas do Clube de Quadrinheiros de Manaus, que em apenas 3 semanas se empenharam para produzir os painéis. Então, enfim, foi 3 semanas de trabalho árduo, vendo tudo o que era possível para trazer o melhor para o Natal com a temática que nós gostamos, né? Que é quadrinhos, né? Quadrinhos do Natal. Ao todo, são 44 painéis emoldurados, além de um mosaico com 70 desenhos em folhas a 4. Cada um com um tema e diversos personagens. Eu tentei diferenciar como colocar um estilo de mangá, um romance entre dois casais e uma troca de presentes. O caso fica uma coisa diferente. Também é parte do Natal, mas para descontrair um pouco também. Aqui o monstro do pântano se transformou em árvore de Natal. E até os mangás japoneses se renderam à festa cristã. O clube tem membros desde a fastidão de 40, 50 anos até a gente nova de 18, 19 anos que entrou aqui. E aí isso refletiu nas obras. Você vai encontrar aqui desde personagens da década de 40, 50, até personagens recentes. E isso aí reflete essa diversidade dos membros do grupo. A mostra segue em cartaz até o dia 12 de janeiro e está aberta a visitação de terça a domingo, de 5 da tarde, às 9 horas da noite, na Galeria do Largo São Sebastião. Um laboratório da FUCAP vai virar a atração turística a partir de janeiro. Inspiradas na biodiversidade amazônica, peças que retratam os costumes da região prometem encantar os visitantes que chegarem à capital no período da Copa. Matéria-prima sem valor comercial transformada em arte. São peças decorativas, mobiliários e até biojoias. É neste espaço, em um instituto de ensino superior, que os produtos são fabricados. Todos prontos para serem comercializados na Copa do Mundo. Onde vai ter oportunidade de conhecer, para mais de 50 espécies que tem da região amazônica, os trabalhos que são realizados na instituição, na FUCAP. Desde o resíduo até as espécies manejadas e certificadas. Onde são feitos todo o trabalho, tanto na área de criação e na área de confecção. A nova atração turística vai ser aberta em janeiro. As peças, que ainda não tem valor definido, são fabricadas diariamente para atender a procura de estrangeiros, que devem chegar em junho do ano que vem à cidade. Então aqui é feita as reuniões, é colhida essas informações, os designers se reúnem, a gente verifica qual é a necessidade do mercado em termos de produto. E isso a gente aplica através de grafismos, formas, releituras de peças de algumas tribos. Então a gente procura aproveitar essa riqueza. Todos os produtos são feitos com insumos florestais, como madeiras, ouriços de castanha e sementes vindos do interior do estado. E acabam contando um pouco da história da região, como por exemplo, esta peneira indígena, que passou por uma releitura e se transformou em uma cesta de pães. A peça foi premiada recentemente em uma feira internacional na França. A área de produção é a única do Brasil pela tecnologia utilizada. Os turistas vão poder acompanhar a fabricação das peças. O atrativo está nas biojoias. Cada uma é inspirada no cotidiano amazônico. Aqui, o que a gente está mostrando agora, é uma coleção de joias que a gente fez. O todo são 11 conjuntos. O tema principal é como todo o trabalho que a gente faz aqui, a Amazônia. Então a gente utilizou só elementos da região, principalmente a madeira, mas também tem semente, chifre de búfala, couro de peixe. E para valorizar mais esse material, a gente utilizou a prata ou ouro e também cristais. Estratégias e parcerias são firmadas com entidades de turismo para que quem for assistir aos Jogos da Copa do Mundo possa passar por aqui. Vai ser difícil não levar um pedacinho da Amazônia de volta para casa. É difícil mesmo não se encantar com essas peças. O Bande Cidade termina aqui, mas continua na internet. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. Fique agora com o Jornal da Bande. Uma boa noite e até segunda-feira. Uma boa noite e até segunda-feira.